Grande Feirão Grupo Roma, Ford, Fiat, Peugeot e Citroën em um único lugar. Rua Uruguai 150, Tijuca. Três anos de troca de óleo, mais emplacamento grátis, mais até 90% da FIPE, mais taxa zero. Tudo só até sábado. Ford KS 2018, a partir de R$ 38.990. New Fiesta Hatch 2018, a partir de R$ 50.990, taxa zero em 36 vezes. Corre, só até sábado. Ainda tem mais de 100 seminovos revisados e com garantia. Rua Uruguai 150, Tijuca. GrupoRomaBrasil.com.br No trânsito, a vida vem primeiro.